Um dos runners bem novo, enquanto o outro runner já faz um tempo aí que está jogando. Então vai ser bem interessante aí. Vamos ver aí quem vai sair bem aí. Estamos adiantando um pouco aí o sync, vamos ver se vai ser bem interessante, muito bom. Tudo ok, já está bem sicados aí nas séries, o início do jogo. E vamos ver aí se vai continuar. Ok. Estamos tendo um pouco de Redrop Frames aí, então por isso está saindo um pouco do sync, mas creio que vai ocorrer tudo bem. E já vamos dar uma boa noite a todos aí que estão acompanhando. A Skylet está meio que no Lurk aí, já o Lietos aí já está até nos ajudando aí, fazendo contagem aí. Vamos lá. 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 algumas promoções aí, porque desgraciador aí vem uma pace muito boa, embora seja um loaner bem novo, mas mesmo assim já tem uma boa jogabilidade aí, legal. Eduardo tem uma jogabilidade muito boa também, mas tá um pouco rusty aí. Olha, fizeram aí strats bem parecidos aí, passaram fazendo um down grabzinho ali na Old Maria Brain, nasceram em um elevador tempo bastante próximo e Ciprião, seja bem-vindo aí, que ambos tenham sorte aí e tenhamos uma boa race aí, vamos esperar aí por um race bem bem emocionante aí. O desgraciador errou ali a sua subidinha ali, ele tentou subir bem rente a plataforma aí, se atrasou um pouquinho, mas tá bem legal. Aqueles que quiserem fazer as suas apostas aí, podem ir fazendo. Vamos torcer aí para que seja uma race bem espantada, né? Já vai ser bem legal se for assim. 347, 348, ainda tá bem próximo. O desgraçador errou só um pouquinho ali na saída de bombas e depois na próxima sala ali. Então, olha, o desgraçador conseguiu fazer o number bust ali, mas infelizmente errou um pouquinho, mas subiram bem cinquados aí. Bom time recovery aí para o desgraçador. Muito boa climb também. E continua assim. Uou, muito bom. O analisador errou ali só um pouquinho ali, mas continua bom. Vamos ver o time da bombas ali. 4,55, 4,57. Uou, muito bom tempo ali para ambos os runners aí, ambos sub-5 aí. Realmente estão numa pace muito boa aí. E... E... A luta do desgraçador foi um pouco melhor aí, salvou um tempinho. E... E... Se perdeu um pouquinho no Alcatraz, se encaram de novo, ele errou o Alcatraz. A luta do desgraçador. E... 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 Anyway, aí, vamos ver aí, eu me enganei aqui, é que eu li o comentário do Nathan ali em cima Azul, seja bem-vindo aí também, o Sink continua real, porém o desgraçador tem um pouquinho mais de energia Eu já tô salientando aqui, que vai fazer diferença na Red Tower, e o Eduardo O desgraçador fez o Mock Ball ali diferenciado, o Eduardo também acertou o Mock Ball, o desgraçador acertou o Strat Venial ali O Eduardo pegou o Missile, ok, e o Eduardo lá vai pegar o Charge Beam também O Eduardo tá com N-Stratts aí, enquanto o Nathan já tá indo embora Não, Mestre Hal, é... A GT Code Classic, não nunca saberemos aqui, o Eduardo teve uma cabeça ali, que ele pegou Missile Extras e pegou Charge Beam Os desnecessários aí, ainda mais o Eduardo, que tem uma boa Quick Kill ali Com Missile e Super Missile Então, o Eduardo, desculpa É que eu acho que eu tô esperando o Nathan na próxima corrida O Desgraçador caiu ali no Fosso, enquanto o Eduardo vai subir a Red Tower agora Caiu ali no Vale Plume, enquanto o Desgraçador, 8.52, tá numa pace muito boa Eduardo agora que tá subindo a Red Tower ali, passou pela Sela dos Vale Plumes ali, tomou bastante dano que não poderia É, pode ser um pouco minha conexão que não tá legal também, né, no Discord O Desgraçador caiu no Vale Plume de novo Ó, o Vale Plumes RTA is real, caiu de novo Meu Deus, meu Deus, meu Deus, Desgraçador Enquanto o Eduardo já saiu ali das Power Bombs Mas o Desgraçador ainda tá indo bem Tá um pouquinho na frente Isso porque ele esquipou o Missile e esquipou a Charge Beam Enquanto o Eduardo Já saiu, já tá descendo a Red Tower ali O Eduardo não fez Muffall Enquanto o Desgraçador tá com 68 de energia Enquanto o Eduardo 67 O Desgraçador rompeu ali os vidros O vidro ali da entrada de Maridia Vamos ver se o Eduardo, o Eduardo também O Eduardo também vai romper Enquanto o Desgraçador conseguiu entrar ali em Cradle Lair Provavelmente pela energia o Desgraçador vai Opa, tomou um dano que não podia ali Vai matar nos Missiles e vai embora Então, Lerch Ó, Vale Plumes RTA is real Ok, ele usou o Super Missile e ignorou o Farm ali Porque ele usa dois Missiles Eduardo conseguiu salvar um tempinho ali Tá indo mais Yolo Vamos lá Também tá com o Missile a Conta Eduardo Apesar que o Eduardo tem Charge Beam E Yuri Sogadinho Seja bem vindo aí, cara Nice Quick Kill pra Desgraçador Muito bom Passou farmando aí 11 e 32 11 e 31 ali É, o Salgadinho Eduardo também acertou a Colique Kill Então não saberemos o porquê dele ter pegado a Charge Beam Provavelmente ele tenha Ficado um pouco ali com a N% na cabeça É, ambos fizeram aí a Colique Kill muito parecida ali Realmente estão numa pace muito boa Salgadinho de olho aí nos seus próximos adversários aí Tá espiando ali Eita O Eduardo tá fast ali Ignorou os Farms ali Tá com quatro Super Isso quer dizer que ele vai precisar de Um Farmzinho ali a mais Pode ser que os próximos bichinhos ali Farmem um pouco ali Vamos ver se vai ser Blessing Ah, ele escapou Anyway, tá tudo bom Desgraçador tá indo numa pace muito interessante ali Não quer saber quem tá ficando atrás Tá indo embora O Eduardo recuperou um tempinho bom Considerando ali que ele Atrapalhou um pouco ali Pegou uns itens a mais ali Desgraçador pegando Head Jump Enquanto Eduardo pega a E-Tank Ele matou o bichinho e abriu a porta Não saberemos o porquê também Porque ele vai passar por baixo, provavelmente E Desgraçador teve um Blessed Drops ali Farmou um Super Missile Isso é muito bom Eduardo tá passando por cima ali Pegando Super Missile Pegando um Pack de Missile Aliás, não saberemos o porquê também De ele pegar esse Pack de Missile Enquanto o Desgraçador Vai tomando um pouquinho mais de distância dele Enquanto o Desgraçador Vai tomando um pouquinho mais de distância dele Enquanto o Desgraçador se confundiu um pouquinho ali na Chegada de Bubble Mountain Ok, chegou Provavelmente ele vai salvar ali Porque Sempre bom salvar Sim, olha Isso é o que eu tô comentando Ele teve um bom recovery ali Vamos ver se Eduardo vai lá em cima salvar Também foi salvar Sempre bom salvar O Farm do Desgraçador vai ser Bem curto Creio eu Porque ele já tá com Dois Supers aí Bastante energia Mais um Farm Eita Mais um Ih, rapaz Complicou Ok Nossa Hack O Desgraçador O Desgraçador Teve um 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 Curse de Farm ali Enquanto o Eduardo já farmou ali Usando stretch de bombinha A internet deu uma travadinha aqui Feels bad O Desgraçador O Desgraçador tentou o bounce Que é descer ali E ele não conseguiu acertar Mas não tomou dano Ok, tá descendo Creio eu que vai sair bem E Feels bad O Desgraçador Oxê Eduardo agora tem um pouco de vantagem Ele entrou ali fazendo Safe strats Vamos ver ali Quem diga que ele vai conseguir Vamos ver aqui E E Também falhou Meu Deus Double Death Feels bad Estou atualizando aqui Por favor internet Não me decepcione O Desgraçador Já terminou o Farm Me corrijam aí se eu ainda estiver atrasado Enquanto o Eduardo Já está YP775 Seja bem vindo aí João Batista seja bem vindo também Desgraçador Vai tentar novamente O Bounce Desgraçador E Ok Temos Temos uma vantagem agora para o Desgraçador 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 salvando ali Enquanto o Eduardo Está descendo ali Vamos torcer Vamos torcer para o Eduardo conseguir dessa vez Ok E Eduardo também conseguiu passar na segunda tentativa E Eduardo Está muito confiante Não salvou Para o GG Enquanto o Desgraçador salvou Vamos ver aí qual vai ser o O Bless aí Desgraçador Desgraçador muito bem conseguiu passar aí Na quarta tentativa Vamos ver se o Eduardo consegue Fazer aí Fazer aí bem Liz E Também Na mesma tentativa Desgraçador Entrou fazendo um swagzinho ali Fazendo um mockball ali Não acertou mockball Mas acertou O GT Code Já está bom Enquanto o Eduardo Confiante aí conseguiu Também entrou ali bem swagzão E Também código para os dois Vamos ter uma nice race agora Dezoito e cinquenta e dois ali No Screw Attack Eduardo não está muito Atrasado aí Eduardo Dezenove e doze aí Dezenove e treze Ok A partir de agora A partir de agora Vamos aí na condução Que eu consegui fazer joelho strats aí Em todas as próximas salas Agora é só correr Como diz aí o pessoal É só colocar ação Para acelerar aí Eduardo passou de screw ali nos pilares Enquanto o desgraçador Passou em Shines Park Mas errou ali a Sala Vamos ver se ele Ok Eduardo Foi um pouquinho melhor Não caiu Desgraçador Já está Descendo ali Quase chegando ali nos piratas Vamos ver Vamos ver se o desgraçador vai sair bem Double Shines Park Double Shines Park Muito bom Double Shines Park Nos piratas ali Então Então Enfim É Nessa 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 categoria aí É É meio difícil A partir do A partir do GGG A partir do screw aí Eu não vejo Eu não vejo nenhuma sala que seja complicada Deve ser muito boa O Lobliefts Que isso Agora você pegou pesado Você deu double softlock aí O desgraçador Ele tem um stretch muito bom Para prevenir o softlock 22 minutos aí O Ridley tombando aí Para o desgraçador Enquanto o Eduardo Ainda está na peleja aí Eduardo apanhando mais do que batendo Diga que se te passar Esperou o Ridley Mas ele não veio O Ridley está com medo Está escondendo Agora ele desceu Já Continua apanhando muito aí Meu Deus Eduardo Ok 22 e 30 segundos Podemos dizer aí Que o desgraçador está na frente Então Eu diria que O O GGG Ele é um pouquinho mais complicado Do que o Lava Dive O GGG Às vezes costuma trollar O Lava Dive Você consegue ter um pouco de De Como a gente pode dizer Ele A gente pode aprender uma forma mais safe De passar ali Que você quase não Não perde nele Entendeu Não morre nele Você consegue ter um pouquinho de consistência Já o GGG Às vezes A peleja acaba atrapalhando Isso Consistência Eu diria isso Eu digo por mim Eu às vezes trolo no GGG Mas O Lava Dive Eu raramente Eu me complico nele O Eduardo tentou um swag Não conseguiu Eu nem vi se o desgraçador fez O Speedball ali Pode ser que tenha feito Eu não tenho a ver O desgraçador Já está Indo embora Ali De L'Ownerfair Já vai só visitar A Marid ali O desgraçador Está numa pace Muito boa Está Em uma condução impecável Errando muito pouco Apesar que ele acabou de errar O desgraçador No desgraçador Mas tudo bem O desgraçador Já está Esquipando ali De Bob Mountain Enquanto Eduardo Já está no escape ali O desgraçador Atirou Um pouco antes ali Tomou Um Desgraçador Tomou um bonk dos bichinhos ali, nada que atrapalhe tanto assim também E 24, 45 elevador Vamos ver ali o Eduardo se ele está na mesma base ou se ele perdeu um pouquinho Eduardo fez um pouquinho mais rápido ali Parece que aumentou um pouquinho, aumentou cerca de 5 segundos Estamos aproximadamente 35 segundos de vantagem Desgraciador já chegou ali Usou o Shine Spark ali Que é um stretch bastante usado ali Com os zoos ali de Space Jump Enquanto o desgraciador Está chegando ali na Grande sala ali de Maridia Ok Vamos ver ali O comando runner e comentário são da race anterior a essa Que teve um Top Gear swag ali um pouco antes Não sou eu o Yoshi Desgraciador não foi tão fast Ok O Butchon Está morto E não são um Comix Mastep E nem o Dunkey jogando também E todo desgraciador fez um 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 Threat diferenciado ali Enquanto o Eduardo está fazendo o Microwave ali Ela já morreu Ok Nice kill Ambos aí Passaram bem ali Nice manfall Melhor só que não né Vamos ver se o Eduardo vai conseguir O Eduardo fez o setup bem bom Pode ser que salva um tempo e consiga Nice Mas Tivemos aí Um Full Half O Eduardo acertou Muito bonito Salvou um tempinho também Podemos ter aí um Um Tempo salvo Ali Em Phantom Que é onde O Desgraciador já está indo embora ali Já matou O Drake Mas em Phantom Que pode ter um RNG ali Que Atrapalhe Ou ajude aí Também na Time Save O Eduardo Ok Não foi tão fast Mas foi um round Então muito bom É Ambos não Não Tentam Porque É um stretch bem complicado de fazer Sem o É Quando está equipado de Springball Só os pro players aí arriscam e conseguem fazer Embora eles sejam bons runners Mas acho que eles não tem uma consistência em fazer essa spike switch Ela Ela Com Springball Ela é um pouquinho mais complicada Você tem que fazer um Morph ali Deixa eu dar uma atualizada aqui Porque eu estou um pouco atrasado com certeza Minha internet está droppando frames E Não Não E aí, Júlio? Seja bem-vindo aí, cara. Spring Ball Baby Skip é um pouco complicado. Aí, contando que são três runners aí que estão no topo aí que conseguem fazer esse stretch. Então, realmente não é fácil de fazer. B Remote, Shine Zen e Zost que eu vi fazendo esse stretch aí. Estamos chegando aí no pior boss aí de todas as categorias. Pelo menos nessa ela é bem free, porque você consegue fazer uma kill bem fast. Mas o Oates não faz. Ele faz o Baby Skip comum. Três, quatro jumps, que também é bem rápido. Não, ele não faz. O Eduardo pegou um míssel extra ali. Então, Júlio Oliveira, se eu não me engano, o World Record de GT Code Classic do Zost tem o Spring Skip. Se eu não me engano, 55% is real. Eduardo vai vencer aí na quantidade de itens aí pelo menos. Capa. Trollou ali no Space Jump e pegou mais um item. E aí, olha esse RNG de Desgraciador, acabando com Júlio. Meu Deus! Isso foi um slow, muito slow. Muito slow mesmo Desgraciador, meu Deus Enquanto o Eduardo Teve um fast, mas ele tentou Sem acertar o míssil, uou O que foi isso? Dois rounds confirmados E o Eduardo tentou de novo Sem acertar o míssil, isso está difícil Ele já acertou Sim, eu creio que ele sabe Pode ser que ele tenha Esquecido ali A questão de dar um míssil primeiro Mas, porque tem muito tempo que ele não joga Então ele pode não ter derrustado isso daí Ok, mas Pelo menos o Phantom já está morto Para Eduardo também Mas a vantagem Com certeza aumentou bastante Vamos conferir ali no G4 Qual vai ser o tamanho do estrago ali É, foi bem... Na verdade o Shinzen insistiu bastante Para poder fazer Nas Races 100% Mas o pioneiro E quem foi um dos primeiros a fazer E pegar o Road Racket Foi o Behemoth Ele que veio com isso Com essa Spring Ball Skip ali Sim, meu Julio O PB dele é de Dois anos atrás E ele ficou muito tempo sem jogar Até mesmo Super Metroid Vamos ali E 33, 26 Vamos ver ali Qual vai ser o tempo do Eduardo Na... No G4 ali Mas eu creio que agora Ficou bem complicado ali A minha internet está trolando muito Feels bad Feels bad Pois é Eduardo A gente está comentando aqui que Provavelmente você ficou muito tempo sem jogar E está Se complicando um pouco ali nos strats Mas você vai ter tempo Para poder Treinar para as próximas partidas Aí Pode ficar de boa 34, 20 Ali Eu não vi o tempo Deu uma atrapada aqui Mas Cerca de 40 segundos Não sei se conseguiram ir Ver Vamos ver Como vai ser a... A Dória ali Vamos ver se o Eduardo está indo bem rápido Ali nos piratas Terceira sala Aqui para mim E foi agarrado ali pelo Metroid Está sendo... Eita Isso pode complicar um pouquinho Ele vai ficar low energy É melhor para ele fazer o Skip the Skip Se ele continuar com essa energia Skip the Skip é... Você... Tomar os danos ali E não tentar nem... Tentar fazer o... O Baby... O Baby Skip Ok, ele pode tentar Mas não pode tomar dano ali na luta Está safe É suficiente Mas ainda assim Ele preferiu Esquipar o Skip ali Para ele realmente é melhor Eu também faria isso Ok Infelizmente não foi o suficiente Fez o Skip the Skip com sucesso Não... Você vai preferir Nessa categoria É melhor você... Recarregar mesmo Enquanto o Eduardo Está com todos os... A energia ali Ele já desativou Até a valha Não sei porquê Porque ele Vai precisar de dar Outra pausa Para poder fazer o... O stand-up E além de tudo Ele tem as reservas Justamente Olha E você precisa deles Para poder Usar Para poder fazer o... Stand-up Eduardo também Não conseguiu fazer O... O GT Code Lee Ou fazer o Baby Skip Perdão Enquanto isso O desgraçador Conseguiu fazer O Spring Ball Zibetite No segundo... No segundo Zibetite Muito bom Junius Kart Boa noite aí Seja bem-vindo Agora É hora ali Da luta Esse Baby Skip É bastante Swag ali Eu já conhecia Mas eu me interessei Em fazer Depois que eu vi ele fazendo E é realmente É realmente um Sprat bem legal O Eduardo Vai fazendo primeiro Porque Ele já até desativou O Skull Attack Para isso Ok GG Fez ele bem rápido Vamos ver ali Vamos ver ali Sua montoeira De... De supermissil De míssel Ali que ele tem Mais de 100 E... Ok O desgraçador Já está indo ali Para o seu... Post-and-up ali A mb2 no damage dele É bem swag E legal A mb1 também O Júnior Ele usa o X-ray E também usa o... O grapple Mesmo sem ele aparecer ali Porque a categoria se chama GT Code E você obtém esses itens fazendo O código ali Na sala do Golden Tourism Então Ele tem esses itens Mas ele fica escondido ali no menu Se você salvar e resetar Os itens vão aparecer ali Então O desgraçador Ele... O... 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 Speed Skip Ele é um pouquinho complicado Você tem que fazer O... 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 O Eduardo perdeu o time ali De fazer o stand-up Mim... Remotado Seja bem-vindo aí, cara Enquanto o desgraçador Conseguiu fazer O... O... Stand-up Com sucesso ali O Eduardo perdeu o stand-up Tioz Bad Perdeu um pouco O time ali Ele perdeu porque Ele... Tava só com... Não tava com azetanques totalmente cheias Então isso atrapalhou Um bom stand-up O desgraçador já vai pro... Põe o escape ali Põe o escape ali Põe o escape ali Como diz o nosso amigo César aí A vaca já deitou mesmo O desgraçador já tá no escape Deixa eu só dar um refresh aqui Põe o time aqui Do GG Não adiantou muito Porque tá travado Ok Já se travou Minha internet hoje Realmente trolou bastante Põe o... Põe o... Põe o... Conseguiu ali O morfão Último do jogo Vamos ver Se ele vai fazer P... Não fez o Zen Spark Fez colado ali Muito bom O desgraçador já deu ali O seu... Põe ele ali Que ele venceu a corrida Que ele já terminou Nós já sabemos também O desgraçador não vai salvar os animais Of course Enquanto o Eduardo vai sair pro escape agora E... 41,35 GG Desgraçador Muito bom tempo Vamos marcar aqui Que ele já terminou É, ele erra O desgraçador terminou Que é o primeiro A vencedora aí Grande vencedora da noite A palca valeu Tem ele O desgraçador Já tá no escape Deixa eu só dar um forte E ele já chegou ali Ali aqui O GG O GG Desgraçador não mais Tá bom 41,35 Muito bom A vencedora da noite A gente já realmente tomou A stent No bad Consegui Põe ele No fue Alte no fue Vamos ver Se ele vai fazer Isso Eu já voltei Hahahah já consegui aqui, já deu certo aqui e o Eduardo vai salvar os animais Forswag vamos ver se ele vai continuar o desgraçador não vai salvar os animais o desgraçador já avisou que enquanto o Eduardo vai sair por Sleeper agora e 41-35, GG desgraçador o desgraçador não vai participar da entrevista mesmo assim, valeu muito boa a participação dele, obrigado mesmo e 43-12 para o Eduardo Netroid, GG também e tivemos uma belíssima RAID aí, Super Mario BR ganhei uma RAID com 39 espectadores sejam todos ganheiros aí jogadores de Mario e GG o mod mudou de novo uau já voltei hahaha já consegui aqui já deu certo aqui e o Eduardo vai salvar os animais ok ok já resolvi o problema aqui e GG vamos os runners aí vamos ver aí se os runners vão vão participar aí da entrevista se o Eduardo vai participar né mas o desgraçador não vai até comentei vamos ver se o Eduardo vai chegar aqui e sejam todos bem vindos aí sejam todos bem vindos militares aí mas quem que falou aí o Safer deu um parabéns aí para o desgraçador de forma diferente aí ok me parece que não teremos aí comentários dessa vez então vamos ver aqui vamos ver aqui vamos ver aqui como que vai ficar a classificação como que serão os próximos confrontos né acho que ainda não foi marcado que quem venceu não foi atualizado mas o desgraçador ele avança para a próxima fase aí a fase 3 eu não tô entendendo o que que é para avisar mas tudo bem só tô só tô falando só tô dando aqui o refresh aqui nos próximos confrontos o desgraçador vai enfrentar o vencedor de Yuri Salgadinho ou João Batista já o Eduardo foi para Losers e irá jogar contra o Clayton e teremos amanhã mais uma vez às 21 horas é isso Lielson? 21 horas Johnny versus Liefthus amanhã às 21 horas Johnny versus Liefthus e no sábado às 21 horas teremos Glaucio Souza versus Scarlet Sisters então três dias seguidos aí de torneio vamos esperar aí que vai ser real hype aí então teremos aí boas corridas aí e essas corridas já vão definir alguns confrontos aí definiremos aí quem vai jogar Glaucio ou Scarlet Sisters contra Johnny ou Liefthus aí esse é o confronto e o desgraciador já espera João Batista e Yuri Salgadinho então vai ser bem legal aí amanhã e depois teremos races aí vamos ver quem vai estar nos comentários amanhã provavelmente eu e o Nathan e no sábado Liefthus Liefthus e Nathan nos comentários é o hype vai ser bem legal aí então é isso finalizamos muito boa race aí foi como a gente esperava aí foi uma race bem legal aí 41 35 e 43 e 12 desgraciador vencedor aí o Eduardo concluiu aí também vou só marcar aqui que ele concluiu não marquei ok tá God aqui parabéns aos runners aí desgraciador parabéns pela vitória aí jogou bastante foi muito bom mesmo pouquíssimos erros aí enquanto o Eduardo complicou um pouquinho ele mas também já vimos aí que ele vai voltar forma bem rápido aí então ele já vai jogar bem próximo aí já vai ter confronto aí ele tá na losers enquanto o desgraciador avançou para a próxima fase aí então já vou me despedir por aqui muito obrigado a todos aí que acompanharam foi bem legal foi bem bacana espero que tenham curtido aí parabéns aos runners aí obrigado a todos que acompanharam aqueles que deram a força desculpa algum errinho aí porque a internet realmente deu umas trolladinhas mas é isso aí deu pra deu pra curtir bastante aí boa jogatina aí do pessoal valeu aí a todos e uma excelente noite a todos aí e nos vemos amanhã a 31 horas para Johnny versus Liefdus na Seuro até mais Liefdus Liefdus Liefdus